Olá, meu nome é Larissa Vossa de Busque, eu sou médica pneumologista das clínicas Clivali e vamos falar hoje um pouquinho sobre o coronavírus. Muita gente é meio que em pânico com essa questão da infecção e a gente precisa passar algumas orientações. É importante que o ouvinte desse vídeo saiba que grande parte dos pacientes que vão ser infectados pelo coronavírus praticamente 80% dos pacientes eles vão desenvolver sintomas leves, tais como resfriado comum que a gente tem normalmente, né? Quem nunca teve um resfriado. Então, dor de garganta, nariz de corrida, dor no corpo e apenas deve-se pensar em procurar uma emergência caso haja febre, falta de ar, confusão mental e isso nesse momento agora, se por um acaso tiver viajado, né? Se tiver tido contato com alguém já com um diagnóstico de infecção pelo coronavírus, né? Nesse momento atual, nesse momento epidemiológico atual que a gente tem isso, tá? Obviamente amanhã pode mudar a conduta, tá? Então, o que é que acontece? Pra gente evitar que a curva de casos atinja um pico, né? E que esse número de casos atinja um número que o sistema de saúde não consiga absorver existem medidas de prevenção que são necessárias, são essenciais pra gente estar fazendo tais como lavar a mão, né? Com água e sabão, água corrente e sabão, passar álcool gel, né? Evitar aglomerações, evitar viagens desnecessárias. Então, viagem que não é nada de urgente que você tem que ir, é conveniente adiar essa viagem pra que evite a contaminação, evite a transmissão, né? A partir do momento que podem haver pessoas que são contadores assintomáticos, né? Então, assim, nesse momento não adianta a gente criar pânico porque a maioria vai ter a doença leve. Mas eu preciso ter noção de que se eu não tiver a contenção dos casos, através de medidas preventivas, eu posso, naqueles 5% que podem evoluir de forma mais grave com necessidade de UTI, não ter o suporte necessário do sistema de saúde, porque não vai comportar tanto paciente assim, tá? Então, é importante cada cidadão que tiver ouvindo isso fazer a sua parte e com isso daí a gente não ter uma tragédia que nem é que está acontecendo na Itália.